Amigos do SP Repórter, dando sequência à entrevista aos candidatos a prefeito de Taboão da Serra, hoje o tema é segurança pública. E junto de mim está o candidato a prefeito, doutor Fernando Fernandes. Doutor, caso o senhor seja eleito prefeito da cidade, quais as suas propostas para a segurança da cidade? Basicamente, recuperar a nossa guarda municipal. Infelizmente, teve os seus rádios comunicadores retirados, teve alguns problemas de gestão, os guardas ficaram muito desanimados, enfim, a corporação sofreu um braque muito grande. Nós vamos recuperar a guarda, recuperar não só na quantidade, mas também na qualidade. Nós vamos trazer de volta as câmeras de segurança que nós implantamos no nosso governo, foram 110 câmeras retiradas, nós vamos trazer de volta. Mas vamos trazer uma grande novidade tecnológica, que são os tótens de segurança com câmeras de reconhecimento facial.